Vamos agora falar um pouquinho de CD Projekt Red. Vamos colocar aqui na tela essa notícia que parece bastante interessante. O valor da CD Projekt Red caiu 75% após Cyberpunk, diz site. A publicadora polonesa CD Projekt Red, que gerencia o estúdio de games de mesmo nome, está em forte desvalorização. O valor das ações da empresa despencaram 75% após o lançamento desfuncional e cheio de bugs do ar guardado Cyberpunk 2077. Após o deslize, a CD Projekt Red deixou o posto de empresa de jogos mais valiosa da Europa. A marca era avaliada em 7,11 bilhões de libras, cerca de 40 bilhões de reais, e passou a ter valor estimado, nossa, ela diminuiu quase sete vezes, gente, para 1,77 bilhão de libras, 9,66 bilhões de reais. A informação foi dada pela Business Insider da Polônia. A queda do valor da CD Projekt leva de volta no patamar de 2017 e deixa menos valorizada do que a polonesa Techland, desenvolvedor de Dying Light e Dying Light to Stay Human. Atualmente, a Techland vale 1,88 bilhão de libras, cerca de 10,26 bilhões de reais. Cyberpunk pode ter sido favorecido. Um vídeo de 14 minutos de um canal de YouTube chamado HyperXLongames, a gente divulgou ele também lá no Drops, essa notícia aqui é do Canaltech, afirmou que o Cyberpunk 2077 foi favorecido pela empresa de controle de qualidade Quantic Labs. Segundo a denúncia, a companhia teria colocado membros inexperientes na equipe de projeto em vez de veteranos que sinalizariam bugs maiores. O que aconteceu foi, os bugs não foram sinalizados e o jogo foi lançado antes da hora. Péssima notícia para a CD Projekt Red, mas enfim, vamos ficar aí atentos a tudo isso. Vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo, vão compartilhando, gente. Essa live aqui é informativa para vocês.